E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Diz da Gabriela Rocha no teclado. Tá bem legal, eu tirei os voices iguais a da música e tá bem simples, já que essa música contém apenas quatro acordes. Então todo mundo vai ter oportunidade de estar tocando essa linda música. Então vamos lá galera, e os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, só que a gente vai estar montando ele dessa forma aqui. Então vai ser Si, Ré e Sol. Vai ser esse acorde aqui que é exatamente o voice que ela utiliza na música. Então vai ser Sol Maior, vai ter o Si Menor. Si Menor é bem fácil, é do mesmo jeito que o Sol, só que você só volta esse dedo 1. Esse aí é Si Menor. Depois vai ter Mi Menor, que vai ser assim. Vai ser Si, Mi e Sol. E o Dó Maior tradicional, Dó, Mi e Sol. Então vai ser apenas esses quatro acordes, a música inteirinha. Ela é bem simples. Então vai ser Sol, Si Menor, Mi Menor e o Dó Maior. Apenas esses acordes. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser assim. A gente vai tocar as duas mãos juntas, o baixo, mais o acorde. E aí vai tocar polegar e os dois dedos juntos. Polegar e os dois dedos juntos. Tá? Então vai ficar assim, ó. Para todos os acordes, vai ser isso, ó. Sol, Si Menor, Mi Menor e o Dó Maior. Então a música inteira vai ser apenas essa sequência aqui. Então bora para a música? A música é a música. eu não sei nem exato e não nunca vou me dizer eu não eu não a tua voz me lembra e me diz que realmente Diz que eu não sou Sim, que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando a franqueza me E que segura estou Se faz meu bem sentir Que não é senso Pois eu pertenço a ti Eu me sinta Eu me sinta Que de sonho Tudo que me importa agora Eu que tua voz me diz Eu me sinta Eu me sinta Eu me sinta Amém. 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 Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF, é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas vídeo-aulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo.